Teremos agora uma palestra da Netscope, Home Office, Anywhere Office, No Office, onde está a proteção de dados? Para responder a essa pergunta, nós convidamos o diretor regional de vendas da Netscope, Tiago Cunha. Olá, Tiago, tudo bem? Acho que o Tiago ainda não entrou aqui na nossa sala. Então, ele vai entrar daqui a instantes. Isso, daqui a instantes. Enquanto isso, a gente avisa aqui para a nossa audiência, Ângelo, que está perguntando muito aqui sobre uma questão que é o nosso certificado. Então, só esclarecendo, pessoal, que o nosso certificado nós vamos emitir, sim, de participação. Nós temos na nossa solução, né, da TVD, uma forma de ver, de avaliar aí vocês todos que querem esse certificado, se vocês realmente participaram efetivamente, né, dessa carga horária, desse tempo aqui do nosso evento, dos dois dias. Então, com certeza, vamos enviar, sim, todos aqueles interessados e que precisam de um certificado. A gente fica muito feliz de saber que o Security Leader virou uma referência aí de participação para esse mercado de qualificação profissional está sendo tão importante. Muito obrigada. Bem, Tiago já aqui conosco. Passo de volta aí para você, Ângelo. Então, é o nosso amigo Tiago. Por favor, fique à vontade. Bom dia, bem-vindo e uma excelente apresentação para você. Muito boa tarde. Olá, Graça. Muito obrigado, Ângelo. Satisfação, mais uma vez. Só colocar aqui a tela certinha. Estar aqui com vocês, né, temos aí já uma tradição de início, de final de ano. Agora, no meio do ano, estamos juntos, mais uma vez. E o tema que a gente vai abordar aqui hoje, né, espero, inclusive, que seja uma boa entrada para o almoço dessa sexta-feira, semana bastante intensa, né, a gente vai abordar sobre um tema que tem afetado o percentual significativo, né, da força de trabalho global nos últimos meses, e tem sido pauta de discussão da grande maioria das empresas, né, como serão os escritórios a partir de agora. Eu acho que toda conversa, toda reunião que a gente inicia, pergunta para um, pergunta para outro, e aí, vai voltar para o escritório, vai ser híbrido, vai ser home office 100%, vai ser no office, né, ou seja, e a pergunta a ser feita aqui é a seguinte, onde está a proteção dos dados, né, e aí a ideia é a gente passar um pouquinho sobre a questão dos cenários, desafios e a transformação da segurança. Me apresentando oficialmente, Thiago Cunha, diretor de venda do Netscope, tenho interação com o mercado do sul pelo menos nos últimos 10 anos, passando por diversos fabricantes, e hoje responsável pela Netscope, empresa de cloud security, que tem despontado significativamente nos últimos anos. Bom, acho que a palavra em questão, eu vou iniciar aqui abordando justamente sobre um dos pontos mais importantes das empresas, indiscutivelmente, né, a proteção de dados, mas falando dos dados em si, hoje a gente vive uma explosão dos dados, uma frase que eu escuto cada vez mais é que o dado é o novo petróleo, acho que muitos de vocês já escutaram isso também, e o petróleo está bem caro, né, mas o dado tem se mostrado realmente ainda mais caro ainda, né, e exatamente isso que a gente busca proteger no dia a dia, é a joia da coroa, né, os mais antigos vão entender bem, né, nas literaturas aí, e a quantidade de dados só cresce, né, esses dados mostram aqui, através do IDC, no ano de 2010, a quantidade de dados era de 7 e zeta, hoje estamos muito próximos aí de 57, 60, e podendo expandir isso, crescimento assim, muito rapidamente, os anos vão encurtando e a quantidade de informações, ela é muito intensa, isso indiscutivelmente, né, no entanto, o que a gente observa é que a superfície de ataque, ela tem se modificado também, a forma de se consumir serviço, a forma de se gerar informação, ela é muito maior, e a nova superfície de ataque justamente é o quê? É a nuvem, né, a gente está falando de uma quantidade significativa de dados, ao mesmo tempo, tem uma série de outros cenários que acaba potencializando, né, o uso dessa plataforma, gerando mais dados ainda, a quantidade de dispositivos móveis, ela é significante, o tamanho do mercado de cloud, ele é muito grande, então, quando a gente fala do ponto de vista de experiência de trabalho, a cloud, ela está aí como sendo um grande facilitador, né, o outro cenário é que a indústria acaba empurrando e fazer com que essa facilidade, a usabilidade de serviços em nuvem traga uma experiência boa para os usuários, trazer uma experiência boa para os usuários é que, assim, os diversos serviços de computação em nuvem, seja o SAS, seja a IAS, seja a PAS, seja os serviços que estiverem disponíveis, isso facilita muito e apoia o negócio, por isso isso tem trazido esse benefício de dar essa flexibilidade nos dias de hoje, né, e onde está essa proteção? Um dos aspectos que a gente conseguiu identificar bastante significativo, é a questão do trabalho remoto, indiscutivelmente, isso aqui é um relatório que foi lançado da Netscope Threat Labs, a porcentagem de trabalhos remotos ao longo do tempo cresceu bastante e, baseado nesse relatório também do Gartner, mais de 80% dos líderes já têm dito, né, que planejam permitir o trabalho remoto em meio período, em meio período, pelo menos, após o desaparecimento, né, se Deus quiser o desaparecimento, sabemos que é muito difícil, mas, né, seguindo as condições e seguindo todas as tendências, pelo menos, esperamos muito que isso acabe. Mas como também a facilidade de se trazer e de se disponibilizar serviços, aplicações e proteger os dados, cada vez mais a gente tem visto o que? São as regulamentações, compliance, isso só vai aumentar, temos visto isso claramente. Em 2023, especificamente aqui, por esse dado também do Gartner, 65% da população mundial terá suas informações pessoais cobertas por algum tipo de regulamentação, isso já tem crescido. Antes do final de 2023, mais de 80% das empresas, todo mundo, enfrentarão pelo menos uma regulamentação, ou seja, existe uma questão bastante importante, não importa onde o usuário esteja, né, será necessário, sim, ter uma política que faça as suas boas definições para endereçar e controlar os dados, independente de onde for o acesso, né. Temos visto nitidamente, o cenário tem modificado cada vez mais, é um tema que até já foi utilizado aqui, uma conversa com a Graça, é vocês se adaptaram ou se transformaram? A gente está passando muito por isso, quando fala de dados especificamente, né, tudo tem se transformado, só que muita gente ainda trabalha num processo de adaptação, será que para garantir a melhor experiência para o usuário com a infraestrutura, com as ferramentas que eu tenho, eu consigo estar transformado para atender as novas demandas de negócio? Nós temos visto mudanças culturais significativas, as áreas de negócio, mesmo estando na rua, mesmo trabalhando em escritórios híbridos, culturalmente falando, eles têm utilizado muito mais serviços em nuvem do que se imaginava, isso é uma fotografia que a gente consegue endereçar, diversos são os cenários de clientes, onde eles têm uma percepção de usabilidade de 1%, 2%, 3% das aplicações serem aplicações em nuvem, com dados sensíveis, sendo acessado de casa, dispositivo não gerenciado, mas na realidade é uma quantidade muito grande, temos relatórios significativos que mostram que empresas de grande porte utilizam muito mais de mil aplicações em nuvem, tudo isso tem modificado. E se a gente olhar para uma abordagem também de segurança, do ponto de vista de arquitetura, usuários com uma melhor experiência, aplicações cada vez mais espalhadas, como pode arquiteturas legadas endereçar essas inovações? A analogia que eu faço, o data flows like water, data flows like water, significa o que? A ideia é justamente o que? Se tem uma forma de redirecionar o tráfego para dentro de um data center, de uma forma ou de outra, esse usuário que está remoto acessando uma aplicação ou um dispositivo aleatório, ele vai fazer com que esse dado vaze. É a mesma coisa, encher uma piscina, ela vai transbordar, ela pode ter um furo, alguma coisa vai sair e o dado ele precisa ter a proteção de uma maneira diferenciada nos dias de hoje. E esse é o ponto que a gente tem considerado, o usuário não está no escritório, discutivelmente, está voltando, está sendo híbrido, existe uma gestão diferenciada nos dias de hoje, pois a gestão centralizada, ela já não é efetiva como ela foi. Então a linha de defesa deve estar próximo a ele, a ele quem? Ao usuário, é ter uma abordagem centrada no dado, é ter uma abordagem centrada no usuário, para que ele possa endereçar a sua melhor produtividade, mas ao mesmo tempo como gestores de segurança, consiga-se ter um endereçamento de tudo o que está sendo executado. E como temos apoiado, quais são as abordagens que nós temos visto? Como chegar lá? Como ter uma arquitetura que possa ser um, eu diria, uma forma, um motivador ou uma forma de se criar essa base para trazer essas novas culturas de trabalho? O primeiro aspecto é repensar o perímetro. A conta das soluções on-premise não vai fechar. Não vai fechar no seguinte aspecto. O legado, sim, é importante, existe uma infraestrutura baseada em perímetro, que ela será fundamental. No entanto, para endereçar usuários remotos, essa segurança tem que ser elevada. Quando você fala de tráfego criptografado, por exemplo, será que o investimento 100% em appliances físicos, de proxy, de faro, conhecemos há muito tempo, 15, 20, 25 anos, ou até mais, o perfil de tráfego mudou. Hoje, mais de 80% do tráfego já é um tráfego SaaS, o tráfego em nuvem. Se eu tiver que fazer um reinvestimento a cada dois, três anos, realmente está mais do que na hora de repensar esse investimento. Outro aspecto bastante importante, ir para onde os dados estão indo. As ferramentas de controle devem seguir os dados. O conceito de ser data-centric, centrado na informação mesmo. Se essa informação está num dispositivo gerenciado, ela tem que ser endereçada. Se ela está num dispositivo que não é corporativo, ela precisa ser endereçada. O gestor de TI, se ele administra o dispositivo ou se ele administra a aplicação, é fundamental que ele possa fazer um enforcement, uma política de controle da informação, do seu dado. Isso não importa onde o usuário está trabalhando. Certamente aqui dos nossos ouvintes, telespectadores, posso dizer o quê? Ainda tendo a dizer que 60, 70% deve estar trabalhando de casa hoje. Então, a proteção, ela tem que seguir. Ela tem que seguir onde os usuários estão. Pensar grande e mover-se rapidamente. Uma associação a isso é a questão da disponibilidade, é a questão da flexibilidade. É a nuvem como um aliado. O mover-se rápido é você ter recursos, ferramentas, ter uma agilidade sim, para poder aplicar os recursos de segurança. Mas a experiência do usuário, ela é fundamental. Então, quando a gente fala de uma abordagem como essa, uma vez que essa tratativa e a forma de se fazer o enforcement da política, é fundamental que o provedor de serviço consiga garantir minimamente uma experiência melhor do que o seu usuário já tem se ele fosse trabalhar dentro de um perímetro. Então, precisa-se ter uma infraestrutura bastante parruda, do ponto de vista de oferta de serviço de cloud, para que tenha essa boa experiência para o usuário. Preserva-se muito isso. E, certamente, eu acho que esse é um dos temas que foi bastante comentado durante todas as apresentações que nós temos visto. E quando a gente tem uma abordagem como presença, uma abordagem que não tenha dependências de cloud service providers, quando a gente fala de trabalhar com peering, com grandes cloud service providers, eu acho que fica um posicionamento muito grande, sob o ponto de vista de como o Netscope tem apoiado os clientes a trabalhar de uma maneira remota, híbrida, ou no escritório, mantendo a mesma experiência e mantendo o mesmo perfil em termos de enforcement de políticas. Temos apoiado muito nisso, investimento sendo feito muito fortemente também. Outro aspecto bastante relevante, sob o ponto de vista de segurança, mais do que nunca, acho que isso já é uma abordagem bastante colocada. A estrutura organizacional, treinamento, mentalidade, eu acho que esse é um termo muito recorrente, do ponto de vista de gestores, a forma como se trabalha a segurança. segurança. Hoje, ter segurança, da mesma forma que eu associei a questão do aspecto cultural, tem profissionais que se chega numa empresa que é totalmente bloqueada, certamente não vai se sentir adequado. As novas gerações que estão chegando no mercado de trabalho e isso impacta diretamente na produtividade. Então, essa forma de se fazer o ajuste fino, o coaching das empresas, ela precisa estar mais apurada, elas têm que ser um aliado desse seu usuário. Significa o quê? O usuário que está em casa, se eventualmente ele quer utilizar uma aplicação, conceito do Shadow IT, vamos trazer o Shadow IT como sendo o aliado também? Porque tem muitas ferramentas de alta produtividade, no departamento de RH, departamento do marketing, que de repente aquela ferramenta corporativa não atende 100%. Mas veja, tem a questão da responsabilidade compartilhada. Se esse mesmo departamento começa a utilizar uma ferramenta Marketo, um Trello, sabe? Ferramentas Open, que por mais que tenha pagamento via cartão de crédito, por que não garantir a produtividade desse usuário, mas como gestor saber que tipo de informação está passando por uma aplicação não sancionada? Então, todo esse processo de coaching, essa interação com o usuário, ela é fundamental. É algo que a gente tem visto. Para quê? Para que as empresas consigam habilitar uma força de trabalho híbrida, remota, 100% e por aí vai. Ou também sem escritório, uma abordagem de toda forma como atuamos recentemente. Um outro aspecto muito importante, falando de segurança, cada vez mais a gente tem que ter essa abordagem do processo de automação, é o processo de trazer informações para tomadas de decisões mais executivas, que apoie o negócio. Segurança é um indicador muito forte para diversos negócios. Usar o poder do Analytics, é trabalhar com uma plataforma onde você consiga consolidar e, ao mesmo tempo, ela seja madura o suficiente para poder integrar com o seu ecossistema. Indiscutivelmente, nenhuma oferta ou uma plataforma, um produto vai resolver 100% dos problemas. Mas uma vez que ele faz, e faz bem feito, esse controle dos dados em ambientes distribuídos, eu posso integrar com diversos soluções, soluções de EDR, soluções de ENSOR, soluções de gestão de identidade, enfim, de uma maneira onde você consiga ter essa automatização dos processos e fazer a criação de uma política da maneira mais adequada. Sobre o ponto de vista de plataforma, o NetScope tem um posicionamento como plataforma. Temos atuado de diversas maneiras, sendo uma oferta 100% nativa em nuvem, com uma infraestrutura bastante referenciada de mercado, como o NewEdge, da nuvem para a nuvem. Numa console única de gestão, é a gestão de múltiplos microserviços, através de vários os módulos de segurança já conhecidos de mercado, como o Proxy na nuvem, o Cloud Fire, Remote Browser Isolation, CASB, super reconhecidos a respeito do CASB, parte de Cloud Pública, e o conceito do Zero Trust, outro tema que tem sido bastante abordado durante as apresentações. Então, veja, é um ecossistema bastante completo para quê? Para endereçar e ter uma flexibilidade, uma granularidade muito maior para garantir o trabalho remoto. Um approach do quê? Do SAS, também é um tema que está super em evidência. Alguns dos highlights que foram colocados aqui, estamos dizendo o quê? Experiência do usuário, palavra que eu coloquei aqui algumas vezes. Transformação do negócio, indiscutivelmente. Segurança tem sido e está sendo um aliado do negócio. Complexidade de tecnologia, consequentemente, a gente pode trazer com a simplificação de rede, é o quê? É o consumo de serviços adotados e adequados para que esse approach do SAS, ele esteja alinhado com a estratégia de médio e longo prazo dos nossos clientes. E, com isso, acaba garantindo trabalho remoto, trabalho híbrido, trabalho dentro do escritório também. Eu acho que o grande ponto aqui, a proteção dos dados deve estar próximo dos usuários, independente de onde eles estiverem e independente do dispositivo que ele estiver utilizando. Então, para isso, fica a grande questão. Será que você está repensando o seu perímetro? Qual é a base de sustentação para a sua estratégia de segurança, uma vez que não existe mais um escritório? Então, acho que essa reflexão, graças ao passo aí, para que vocês possam dar sequência na nossa conversa. Teremos algumas pessoas bastante relevantes para discutir exatamente essa questão. E eu finalizo, agradeço mais uma vez pela oportunidade. A ideia era passar, mais ou menos, um panorama em termos do que vivemos hoje, em termos de posicionamento, um pouco de como nós estamos embasados nisso, para que seja como pano de fundo dessa nossa discussão. Ok? Perfeito. É isso. Muito bom, Tiago. Excelente. Ótima contribuição. E vamos para o nosso painel. Na verdade, como você falou, uma extensão aí de toda essa abordagem, toda essa discussão. Então, vamos para ela. E muito obrigada mais uma vez aí pela passagem. Eu que agradeço. Parabéns pela excelente apresentação. Obrigada.